NASA captura visão detalhada de asteroide em formato incomum. O asteroide 2011 AG-5 é um dos mais alongados observados pelo Goldstone Solar System Radar da NASA até agora. Um asteroide com o comprimento três vezes maior que a sua largura, passou com segurança pela órbita da Terra a cerca de 1,8 milhões de quilômetros de nós, ou um pouco menos do que cinco vezes a distância entre o nosso planeta e a Lua, no início deste mês, sendo observado pela NASA. Porém, o mais interessante dessa história toda é que o formato desse asteroide é o que chamou a atenção, lembrando o nosso Oumuamua, famoso por ainda indagar os astrônomos se ele realmente é um asteroide ou pode ser algo muito maior e muito inteligente. Bem construído, no formato, para nos deixar no mínimo curiosos. Tô sabendo, vai! Se você é novo nesse canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, deixar seu joinha já para fortalecer logo de início e levar logo esse vídeo adiante para mais pessoas, para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações que a mídia tradicional não mostra. Hoje a gente vai falar sobre esse asteroide que faz pouco que passou agora, início deste mês de fevereiro de 2023, e que causou muita curiosidade pelo seu formato, lembrando muito as naves, as spaceships dos maiores roteiros de Hollywood. E aí, era apenas um asteroide ou tinha alguém observando esse belo ponto pálido azul aqui? Sem oferecer o mínimo risco à Terra, o asteroide chamado 2011 AG-5 teve sua trajetória acompanhada atentamente pelos cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da agência NASA, que faziam observações para ajudar a determinar seu tamanho, rotação, detalhes da superfície e formato, que é oblongo, o que é, de fato, e foi a característica mais diferente desse asteroide. Essa aproximação, ocorrida em 3 de fevereiro, proporcionou a primeira oportunidade de dar uma olhada detalhada nessa, então, rocha espacial, desde que ela foi descoberta lá em 2011, revelando um objeto com cerca de 500 metros de comprimento e 150 metros de largura, dimensões comparáveis ao já aprovado edifício Triumph Tower, que será construído no estado de Santa Catarina, aqui no Brasil, e deve ter 154 andares, se tornando o prédio residencial mais alto do mundo. E para vocês terem uma ideia dos 1040 objetos observados nesse observatório, pelo radar planetário até o momento, na história toda, esse é o objeto mais longo já observado, o que chamou, no mínimo, a atenção para o seu formato peculiar. Lance Banner, cientista principal do planetário, que ajudou a liderar as observações, disse que os dados que foram captados pela poderosa antena Goldstone Solar System, de 70 metros nas instalações da Deep Space Network da NASA, na Califórnia, trouxeram informações importantes sobre esse objeto. Eles também revelaram outras informações. Juntamente com a grande e ampla concavidade em um dos hemisférios do asteroide, o 2011 AG5 tem regiões sutis, escuras e mais claras, que podem indicar características de superfície de pequena escala, como em algumas dezenas de metros de diâmetro. Além disso, as observações também confirmaram que ele tem uma taxa de rotação lenta, levando nove horas para girar completamente. Até então, sabe-se que ele orbita o Sol uma vez a cada 621 dias, e não terá um encontro muito próximo com a Terra até 2040, quando passará com segurança pelo nosso planeta novamente, a uma distância de 1,1 milhão de quilômetros, e quase três vezes a distância da Terra à Lua. E muitos também se perguntaram, meu Deus do céu, isso aí vai bater em nós? Isso aí pode mudar de direção, assim como o Moa Moa? Se vocês não lembram, o Moa Moa era um desses asteroides, essas pedras que estavam girando aí pelo nosso sistema, pelo nosso universo e vasto universo, e não proporcionou nenhum perigo para a Terra. Mas sim, muita curiosidade, afinal, ele parecia inteligente. Ele parecia mudar a sua rota, e desapareceu antes de que a gente pudesse pesquisar mais a fundo aquela imensa rocha em formato de charuto. Agora, aqui, estamos nós novamente com um objeto em formato, novamente, mais extenso, mais, não digo cilíndrico, mas mais complexo do que os asteroides normais. E, novamente, vem muitas perguntas a serem feitas desses objetos estranhos e especiais demais que fazem a astronomia ser incrível. Segundo os astrônomos, esse objeto já descarta qualquer chance de impacto com a Terra. E essas novas medições de alcance pela equipe do radar planetário vão determinar ainda mais exatamente onde ele estará no futuro. De acordo com o site space.com, todas as órbitas dos asteroides próximos da Terra conhecida são calculadas para fornecer avaliações de potenciais riscos de impacto. Lembrando que nem sempre eles conseguem, há tempo, calcular algumas rochas que, às vezes, tendem a cair e causar algum tipo de estrago, como a gente viu na Rússia há anos atrás. Mas este, essa pedra em si, muito bem observada, já há um longo tempo, desde 2011, não ofereceu nenhum tipo de risco. E vai passar por aqui, algumas vezes ainda, para a gente poder observar com ainda mais tecnologia e saber identificar com ainda mais precisão o que são essas rochas e até, quem sabe, de onde elas vieram. Ih, rapaz. E, claro, eu quero o seu comentário aqui embaixo, um médio comentário aí que eu quero saber a sua opinião sobre esses objetos que estão rondando o nosso planeta. O que são apenas rochas, o que ainda não são identificáveis, como o Moa Moa. E, claro, seriam rochas ou seriam naves muito bem camufladas? Ah, e a imaginação vai longe. Deixe aqui nos comentários, compartilhe com mais pessoas e, claro, não deixe de conferir a nossa loja do Verdade Mundial. E, claro, se você quer ajudar com um cafezinho mensal a aparecer junto dessa galerinha gente boa pra caramba aqui, links na descrição, tem o nosso Apoia-se ou seja um membro aqui do canal e você ajuda esta pessoa que vos fala aqui a continuar trabalhando e trazendo mais material curioso pra vocês aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!